Oi, gente! Cá estou eu, escondida aqui, dentro de casa, porque o marido tá dormindo, hoje é folga dele. Inclusive, o pessoal que me acompanha no Snap vai acompanhar mais um episódio da saga Acordando o marido de manhã. Ele adora, né? Então, gente, eu me escondi aqui pra mim começar a gravar o desafio 8. Estou aqui com o desafio 8. Vamos lá. Desafio 8. Decida ser o maior fã do seu cônjuge. E decida rejeitar qualquer pensamento invejoso. Para ajudá-lo a manter o coração em seu cônjuge e a focar nas conquistas dele, pegue a lista de atributos negativos, a de ontem, gente, e discretamente queime-a. Depois, compartilhe com seu cônjuge o quanto você está feliz com o sucesso que ele conquistou recentemente. Estou aqui no ponto, vou para o Morama. O marido está onde? O marido tem um pontinho ali atrás. Foi ali comprar alguma coisa. Mas assim, gente, ser o maior fã do meu marido, velho, não é muito difícil, porque eu já sou, né? Placa. Está vendo quem está vindo ali, ó? É o homem mais lindo do mundo e da minha vida. Gente, como que fica magro um negócio desse? Só comer. Vai ter que me aguentar gorda, tá? Oi, gente. Hoje está a maior correria do desafio. Não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo ao ar hoje, porque, gente, amanhã é a minha defesa. E assim, eu não estou, tipo, estudando na véspera e tal. É porque a gente tem que ficar com a cabeça mais suave. Aí eu fui ao Morama, para resolver aproveitar a folga do Jefferson de hoje. A gente foi ao Morama, junto, né? Aí eu comprei essas embalagens aqui, porque eu vou fazer uns docinhos para minhas bancas. Então eu vou fazer uma caixinha de docinhos para eles. Então, assim, acho que não vai dar tempo de editar esse vídeo hoje. Mas eu não deixei de fazer o desafio. Então aqui estou eu. Aproveitei que o marido não está aqui nesse momento, que foi o único do dia que ele não está. Para falar com vocês sobre o desafio. Algumas pessoas estão me perguntando se o Jefferson sabe do desafio. Gente, ele não sabe. Pelo menos é a intenção dele não saber. Só que assim, está bem explícito, né? Meu YouTube e meu Facebook. Como que ele não sabe? Gente, ele está bloqueado. Para quem não sabe, como você bloqueia alguém da publicação? Você vai lá na publicação, no local privacidade, vai personalizado. Aí compartilhar isso com amigos. Aí você consegue não compartilhar com a outra pessoa. Aí você bloqueia só a publicação e continua sendo amigo da pessoa no Facebook. Não estou publicando no Instagram, porque no Instagram eu não sei fazer isso. Para bloquear no Instagram você tem que bloquear a pessoa. Eu não quero bloquear meu marido. E o YouTube eu tirei as notificações. Eu falei, se o Jefferson assistir é quando eu posto a foto do vídeo no Facebook e ele fala, nossa, eu vou assistir esse, entendeu? E como ele não está vendo nenhuma foto dos vídeos no Facebook, ele não está abrindo o YouTube para assistir. Então é porque, acho que ele está pensando que eu não estou nem adicionando vídeo. Porque eu, geralmente eu adiciono vídeo de vídeo a hora que ele não está em casa. Porque a hora que ele está em casa eu quero ficar com ele. Mas, lógico que ele está desconfiado. Nossa, ele está perguntando alguma coisa? O que você está fazendo? Ele já até me perguntou alguma coisa do tipo. Então vamos ao desafio agora, né? Eu tenho recebido algumas mensagens de algumas pessoas e para mim, gente, realmente está sendo mais fácil. Mas lembrando que o desafio que eu estou fazendo é para dar um exemplo. E Deus está agindo através desse exemplo. Porque eu quero dar um up no meu casamento. Então você não precisa estar em crise para fazer o desafio do amor. Pelo contrário. Se você fizer o desafio do amor sem estar em crise, você ainda vai fortalecer mais ainda o amor de vocês. Porque você vai fugir da rotina. Só que para você que está passando por uma crise, eu sei que não é fácil você comprar um presente para uma pessoa que você está querendo esdenar. Mas, gente, segue. Segue certinho que vocês vão ver a diferença lá na frente. Vocês acham que, tipo, nossa, fica meio maravilhoso o tempo todo? Graças a Deus o seu gesto se dá muito bem. A gente briga bem pouco agora. A gente brigava mais no começo do casamento. Amadureceu, então não estou brigando mais. Mas tem dias que a gente se estressa. Tem dias que ele está com topem, tem dias que ele está com topem masculina. Que eu vou fazer um vídeo disso. Então, você acha que é fácil? Nossa, eu tenho que cumprir o desafio, Senhor. Segura na minha mão e me ajuda a caminhar, Senhor. É assim, gente, tá? Mas, gente, depois que você vai cumprir o desafio, você vê assim, meu Deus, graças a Deus, eu amo esse homem. Que lindo, maravilhoso. Você muda de humor na hora, assim, sabe? Às vezes você quer esganar. Você fala, não, vou esganar não. Porque é muito lindo. Vocês estão entendendo? Gente, estou meio bipolar, né? O desafio de hoje é falar, seja o maior fã do seu esposo, da sua esposa. O que é ser fã? O que um fã faz? Ele admira, ele elogia, ele coloca o pessoal pra cima. E eu faço isso o tempo todo com o Jefferson. Eu faço isso pra deixar ele vergonhado. Amor, você está muito... Amor, você emagreceu. Olha que lindo o esposo. Falar isso pra esposa. Nem profetiza, nem que seja na fé. Fala, amor, você está mais linda hoje. Às vezes ela não está linda hoje. Não está mais linda hoje. Mas isso vai fazer ela olhar no super... Nossa, ele falou que eu estou mais bonita. Aí eu vou até dar uma arrumadinha aqui nesse fiapinho do cabelo aqui que está fozadinho. Olha. Porque ele falou que eu estou linda. Ó. A mesma coisa a esposa. Elogia o seu marido. Nossa, amor, você está tão bonito. Nossa, você andou emagrecendo. Nossa, nem parece. Então, assim, elogia ele. Nem que seja pela fé. Elogia. Outro ponto é o que fala a respeito da inveja. Gente, como se fosse assim, nossa, um casal unido. Eles são uma só carne. Eles moram juntos. Eles constroem a vida juntos. É possível ter inveja? Gente, tem. É possível. Vocês acreditam que é possível um casal ter inveja do outro? É possível, gente. Pois é, gente. E essa inveja vai principalmente assim, nossa, eu consegui um emprego melhor. Estou ganhando mais do que você. Vou jogar na sua cara que eu ganho mais. Que você está gastando energia que eu pago. Que você está soltando água que eu pago. E eu noto que é muito, principalmente homens, né? Porque na nossa sociedade, infelizmente, tem alguns cargos que a maioria... O homem ganha mais, né? É uma injustiça, mas... Ou acontece assim da mulher não trabalhar fora e o marido ganhar o dinheiro dos dentro da casa. E jogar na cara da mulher o que ele ganha. É muito feio isso, tá? E a inveja é um sentimento muito ruim. Que você não quer que a outra pessoa cresça. O que não faz muito sentido. Porque quando o seu marido ou a sua esposa ganha um pouco mais, é pra vocês. Só que isso só existe com um casal que tem cumplicidade. Que é realmente um casal. Não tem o meu dinheiro, o seu dinheiro. É o nosso dinheiro. As nossas coisas. Eu não posso ter inveja do meu marido porque as realizações dele são as minhas. Eu cresço, ele cresce, ele cresce, eu cresço. E o desafio termina elogiando por alguma coisa. Então assim... O meu marido nos últimos dias ele não ganhou nada, não aconteceu nada. Mas ali se estiver acontecendo com você alguma coisa do seu marido ou com a realização do trabalho, na faculdade, em alguma área da vida dele, então é pra você elogiar. Só que aqui no desafio ele tá acontecendo o contrário. Porque eu estou concluindo meu mestrado amanhã. É a minha defesa. E assim, eu estou imensamente feliz. E o meu marido tá tão feliz quanto eu. Então tipo, ele tá muito, muito feliz. Nesse caso, o desafio era pra mim elogiá-lo por uma realização. Só que eu estou sendo elogiada por ele e isso me deixa imensamente feliz. E o que eu tô fazendo em resposta a isso? Eu sou grata porque se não fosse o meu marido, eu não teria feito esse mestrado, não teria conseguido nem entrar, estudar, me manter lá dentro. Não só econômico, mas emocional. Tudo, todo o apoio que ele me deu eu não teria conseguido. E se não fosse a sua esposa, quem sabe você não teria ganho o seu salário. Se não fosse a sua esposa, quem sabe a sua roupa não estaria limpa. Se não fosse a sua esposa, quem sabe nem nesse serviço, nem nesse salário você teria ganho. Então se não fosse o meu conge, o que seria de mim? Reflita. Pega a colher de rapa. É perfeito. Diz esse seu marido. Vida! Vida! Oi, mãe. Eu tenho um negócio pra você. Obrigado, mãe. Eu tenho um negócio pra você. Eu tenho um negócio pra você. Eu tenho um negócio pra você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma